Nós, da turma 501 aqui do Colégio de Aplicação, estamos abordando um tema super importante e atual na nossa amostra cultural. Padrões de beleza. Por isso, gostaríamos de te convidar para uma reflexão. Qual corpo ideal? Ele existe? O corpo ideal é o corpo que você se sente bem. É aquele que te faz feliz. O corpo ideal é aquele que você se sente lindo e linda. Seu corpo é sua casa. Cuide bem dele. O corpo ideal é o seu.